Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Excelente notícia para Lionel Messi e o Paris Saint-Germain, ele será eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo e ganhará a bola de ouro. De acordo com a última atualização do bola de ouro, Lionel Messi está liderando a corrida para ganhar a premiação mais uma vez em 2021. Em diferentes sites como Sky Sport, Goal e Betfair também confirmam essa informação. E também segundo as casas de aposta, Lionel Messi será eleito o melhor jogador do mundo. Ele tem mais de 73% de chance de estar ganhando a premiação novamente, que será a sua sétima bola de ouro. Messi já é líder e isolado, que mais vezes ganhou essa competição e agora vai se igualar ao rei Pelé, que segundo a revista France Football, que dá a premiação, Pelé tem 7 e Messi conquistando essa de 2021, se iguala ao rei do futebol. O Paris Saint-Germain, claro, super contente com essa notícia, terá no seu elenco um jogador eleito o melhor do planeta. Já tem o Neymar, que é um dos melhores do mundo, o Mbappé também e o Messi agora chegando na equipe para estar montando esse trio espetacular de ataque. Claro que é super favorito também para estar conquistando a tão sonhada taça da Liga dos Campeões da Europa, né? E aí, o que vocês acham? Messi sendo eleito o melhor do mundo novamente? Deixa eu aprendendo vocês aí nos comentários, valeu!